Música Esse relato de um casal que viu uma criatura em 2018. Eles estavam entrando em cachoeira de moto, estavam no interior. Então na estradinha que eles estavam, eles viram esse bicho saindo do meio do mato. Saiu e entrou. Saiu de uma parte e entrou em outra parte ali do matagal. Interessante que quando eles estavam relatando a aparência do que eles viram, viram rápido, mas deu pra ver bem porque tava dia ainda. O bicho era muito parecido com aqueles avistamentos de criaturas que tiveram lá nos anos 90, lá em 96, 97. Eu vi um animal caído na beira da pista e vi um outro comendo ele. A princípio de longe eu achei que era um cachorro, né? Eu vi pelo farol do caminhão, mas quando foi se aproximando, se aproximando eu vi que não era um cachorro. Que era um animal bem estranho, né? E eu olhando, quando eu pude ver bem a cabeça dele, eu percebi que não era um cachorro. De seguida eu já tinha uma ponte estreita, né? Eu tive que olhar pra frente pra passar nessa ponte lá. No passar na ponte, eu pensei em voltar, daí eu falei, não, vai embora. Peguei e fui embora. Mas os detalhes que eu pude ver nele, não era um cachorro porque o animal tinha um corpo comprido, uma cabeça redonda e os braços dele eram compridos e ele tava abaixado. E ele tava, acho que devia, tava comendo outro animal na beira da pista, né? Comendo a barriga dele. E daí eu fui embora. Qual que era a cor dele? Ele era preto. Preto? Preto. Pelo curto, mas pelo constante, assim, né? E os olhos? Não, eu só vi, eu vi ele, eu só vi que a cabeça era redonda, vi que a cabeça era redonda e que eu pude perceber as patas diante dele tinham articulação. E ele dava abaixado, assim, com a cabeça na barriga do animal que tava. Ele, 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 o corpo dele, do jeito que ele tava, ele tava de quatro, assim, no chão. Então, daqui que eu pude perceber, daqui pra cima, o tórax, ele parecia um macaco, assim, sabe? Tinha as articulações no meio do braço, que nem no centro. Tinha aquele pelo preto, os braços eram, era um animal, peludo. E a cabeça dele que eu pude perceber, quando eu passei o caminho em cima, eu vi que a cabeça dele era redonda. E o animal não tem cabeça redonda, assim, orelha na cabeça. E que eu pude perceber isso, ele tinha uma cabeça redonda e não tinha orelha. Foi quando eu passei, que eu vi, que eu passei o caminho aqui, que eu vi lá, mas daí já a ponta tava aqui, entendeu? Passei a ponta e fui lá. Mas não era um cachorro. Porque cachorro, e o corpo dele era bem comprido. E o braço era completamente desproporcional ao corpo, na posição que ele tava. O rapaz disse que até deu uma acelerada na moto, porque tava meio perto deles ali, né? Era um tipo um cachorro, só que com a cabeça redonda ali. E na época eles até comentaram ali com os familiares, mas... Mas hoje em dia eles até procuram não falar muito, né? Mas viram que eu tenho um canal aqui que fala um pouco sobre esses relatos. E contaram pra mim sobre esse avistamento que eles tiveram. Bom, comentem aí, curta esse vídeo, se inscrevam e compartilhem esse vídeo aí com os amigos. O último recado, eu tô fazendo banners pra YouTube. Pra quem tem canal. Logotipo também ali pra botar no canal, né? Ilustrações. Autorretrato. Edição de vídeo. Não só pra quem tem canal, mas pra festas de aniversário. Pra qualquer tipo de festa, na verdade, né? Então, quem tiver interesse, comenta aí. Ou comenta na playlist ali. Maico Edições. Que eu vou ali e respondo pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.